Todos respeitam a inconfidência de Minas Gerais No mês de abril em todo o Brasil se evocam seus ideais Dar a vida pela liberdade O bem maior sem qual nossa vida não vive jamais E todo ano enquanto assisto essa homenagem fugaz Eu olho em volta em busca de alguém que seja mesmo capaz De dar a vida pela liberdade O bem maior sem qual nossa vida não se satisfaz Olha minha gente Olho, tira dentes E tira o corpo, faz que não entendeu E tira o seu que atrás já vem gente De repente me tirou a poupança e você diz O que você diz? Diz que valeu a inconfidência de Minas Gerais Mas deixa claro que isso ocorreu há muitos anos atrás Dar a vida pela liberdade Com a violência dos dias de hoje é perigoso demais Mas tenho fé que um dia o meu povo seja ainda capaz De colocar bem alto de novo os seus ideais E dar a vida pela liberdade O bem maior sem o bem maior sem o qual nossa vida não vive jamais E nesse dia minha gente vai renascer o tiradentes E tira o imposto das costas do povo E tira o povo da ignorância E tira a pança do explorador deste país E aí todo mundo diz Bem feliz Diz que valeu A inconfidência De Minas Gerais De Minas Gerais